Fala pessoal do canal Voando comigo, Romulo falando Estou aqui agora Acabei de chegar no hangar Em Governador Valadares A gente deve decolar, agora são 1h25 A gente deve decolar por volta das 14h Agora sim, para retornar A Belo Horizonte O tempo está bom, já dei uma pesquisada Aqui, a rota está muito boa Hoje está tranquilo para voar Vai ser um voo bem bacana Vai ter aquelas imagens bonitas Vou tentar filmar a aproximação no centro Vou tentar mostrar também O nosso pouso lá no hotel Que eu terei que pousar Na pousada Eu vou pousar lá, deixar os passageiros E voltar para Belo Horizonte Então fique aí pessoal Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal E aproveitem o vídeo Um abraço a todos Bora! Galera, dica do dia Para quem pretende voar 66 Ou já voa Aconteceu muito no início Quando o meia-meia tinha chegado Aqui no Brasil Essa situação A gente levanta o banco aqui Que é o bagageiro Do piloto E aí o que acontece Levantou o banco Rapaz do hangar lavou aqui Limpou, beleza Baixou o banco Olha aqui o que acontece Está vendo? Essa válvula aqui de combustível O banco aperta ela E ela entra Então Você vem dar a partida No meia-meia Se você der a partida Dessa forma aqui Você queima a turbina Então Sempre checar isso aqui Sentou na cadeira Do meia-meia A primeira coisa que eu faço É puxar essa válvula aqui Para não ter problema E não esquecer também De fechar a manete Vou mostrar mais uma vez Agora um pouquinho Mais detalhado A rodinha Que a gente encaixa No helicóptero Para poder colocar ele Para fora do hangar Aqui Tem essa entrada aqui Está vendo? E aí a rodinha Vem com o lado direito E esquerdo Essa aqui é do lado direito Então eu estou colocando ela Do lado direito do helicóptero Você encaixa ela por dentro Encaixou por dentro Está vendo? Ela prende ali Depois que ela está encaixada Ali no buraquinho Você puxa E faz uma alavanca Está vendo? Aí o helicóptero levanta E isso faz na outra também Da mesma forma Eu vou colocar a outra ali E aí Eu venho aqui na cauda Você segura aqui Aqui é o lugar certo Segurar Puxa para baixo Com a outra mão Aqui Puxa para baixo E aí você vem trazendo o helicóptero Para trás aqui no caso Pessoal Essa é a salinha de espera Aqui no hangar Onde o Pimpa serviu para a gente Ar-condicionado Sofazinho A televisão A televisão Banheiro E tem ali atrás Tem uma geladeira Tem uma geladeirinha ali Tem água É um refrigerante Se quiser Pimpa deixa a gente Bem à vontade Aproveitar para agradecer o apoio Valeu Pimpa Obrigadão cara Vamos lá A televisão A televisão Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caralho. Tchau. Papá Eco, Serra Lima, controle, está na escuta. Tchau. 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 Mykkgolef çápeno em Torre Belo Horizonte, frequência 1008, decimal zero R stairsapro, em Jabosticatubas. E estou retornando ele centro. foi aqui na Pro de Lund naquela ré Cipó depois de Lund ele deixou Santa Luzia eu coloquei a GoPro aqui perto para filmar vamos ver se ela vai filmar do ângulo que eu estou esperando e se a bateria vai aguentar porque eu consegui fazer umas imagens do voo de lá para cá então dois dias depois eu estou retornando a Belo Horizonte e eu saí de casa para ir e voltar então eu saí na terça-feira e estou voltando na quinta-feira 1,2,3,5,5 alterna 1,2,4,8 1,2,4,8 pronto passei a posição Lund agora eu vou tomar a Pro de Santa Luzia bom pessoal muita gente tem me perguntado como é que eu me tornei piloto eu comecei na aviação com 26 anos hoje eu estou com meus 34 e para quem não sabe eu fui atleta profissional fui jogador de futebol profissional dos meus 18 até meus 25 anos e com meus 25 eu machuquei o joelho fiz uma cirurgia e fui para o processo de fisioterapia mas durante esse processo de fisioterapia eu já estava pensando em parar de jogar futebol então nesse processo pensando o que eu ia fazer eu sempre gostei de aviação antes disso eu tinha começado a faculdade de ciências aeronáuticas fiquei seis meses lá igual cego em tiroteio porque para mim a minha ideia da faculdade eu sairia de lá piloto então eu aprenderia tudo desde o início mas quando eu entrei já tinha muitos pilotos lá experientes muita gente já vivida na aviação e eu fiquei meio perdido nesse meio então eu tranquei minha faculdade continuei meu futebol e aí depois quando eu decidi parar eu fiz o curso técnico o teórico lá no Carlos Prats e aí sim eu vi que era ali que eu tinha que continuar então eu comecei a gostar a pegar negócio a gosto pelo negócio inicialmente eu queria fazer avião mas quando eu vi o helicóptero voando eu falei cara é isso que eu quero e aí fui para fazer helicóptero não conhecia ninguém na área não tinha dinheiro para fazer o curso inteiro então muita gente fala ah não vou começar a fazer o curso só um minuto 18 então eu não tinha o dinheiro para continuar para fazer o curso né e só tinha para fazer o teórico e aí eu falei eu quase caí no mesmo erro que todo mundo cai né ah eu não tenho dinheiro não vou fazer não como é que eu vou fazer isso deixa para lá e desiste e eu fui conversar com minha noiva na época né a minha esposa atual a Mirela e ela super me animou sabe não começa a fazer é mais para frente a gente vai arrumar dinheiro e a gente tem que dar o primeiro passo e isso para mim foi super importante super importante aí eu continuei fiz o curso e as coisas foram acontecendo né eu a gente pegou empréstimo ali vendeu carro e enfim corremos atrás do dinheiro e o dinheiro apareceu e eu consegui fazer o curso fiz o meu PP todo na Minas Helicópteros aqui mesmo em Belo Horizonte fiz o meu curso teórico o final do meu curso teórico de PC eu fiz na EFI o prático todo eu fiz aqui na Minas Helicópteros no R-22 e suando para pagar as horas de voo né eu tinha dinheiro só para o PP então depois disso eu conheci o antes de terminar meu PP eu conheci o Luiz Jaga que é o instrutor que eu falei no vídeo anterior e ele voava um esquilo aqui em Belo Horizonte e me chamou para voar junto com ele ele era instrutor da EFI na época e eu comecei a voar esquilo sem nem ter voado 22 direito e 44 então eu fiz meu curso todo no esquilo chequei o meu PC no esquilo e eu tinha muito mais hora de esquilo do que hora de 22 eu só fazia as horas de 22 as obrigatórias na escola deixa eu chamar a torre torre Belo Horizonte muito boa tarde papapapalima hotel charlie papapapalima hotel charlie pista 113 ajuste de altímetro no 0 1 no meio mantém a presente pro e já autorizado o cruzamento do campo ok no 0 1 no meio ajustado mantendo a presente proa autorizado o cruzamento limão hotel charlie muito grato então já autorizou a gente cruzar a pampulha enfim continuando aqui eu chequei no esquilo e depois que eu fui correr atrás das minhas carteiras de 44 de 66 então depois pessoal como eu estava dizendo aqui na frente é o aeroporto da pampulha vou fazer o cruzamento ele já autorizou o cruzamento então eu já vou direto aqui fazer o cruzamento pro da rodoviária 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 291 grato charlie aqui o cruzamento da pampulha aí pessoal depois que eu fui correr atrás das carteiras de 44 66 e por muito tempo eu fiquei com muito mais horas de esquilo do que horas de 44 e de 66 e aí logo depois veio aquela crise ninguém contratava ninguém muita gente sendo mandada embora eu não fiz meu INVH porque eu tive essa oportunidade de voar o esquilo e aí eu não fiz o INVH não tinha dinheiro para fazer o INVH e também os instrutores estavam todos sendo mandados embora na crise eu o o cara que tinha o esquilo comprou um 429 e eu comecei a voar o 429 junto com o Luiz como copiloto voei o 429 um ano é a máquina maravilhosa depois vocês pesquisem aí o Bell 429 e depois o cara vendeu o 429 e vendeu o esquilo aí eu parei de voar fui trabalhar no Helicentro Zona Sul onde a gente vai pousar agora como pista e aí eu fiquei de pista lá um tempo e depois enfim no meio disso tudo também eu vendi umas laranjas na estrada tinha um parente que tinha uma fazenda que produzia muita laranja laranja sobrando eu comecei a pegar laranja para vender na estrada para fazer meu curso de IFR para terminar meu curso IFR fiz o IFR todo mas acabou que eu não chequei no 429 porque ele foi vendido deixa eu chamar o controle controle Belo Horizonte o PAPAPA Lima Hotel Charlie passa rodoviária vai na pro do Helicentro Zona Sul gente Lima Hotel Charlie contato radar 3 e 500 rodoviária reporte visual com local de pouso reportará visual com o Helicentro o Lima Hotel Charlie e aí fiquei trabalhando no Helicentro Zona Sul durante um período como pista como faz tudo fazia tudo lá e isso pra mim foi muito bom porque eu aprendi demais conheci muita gente conheci muitos pilotos conheço todo mundo praticamente aqui em Belo Horizonte que voa aqui em BH então assim foi um aprendizado foi uma escola muito bacana pra mim muito boa e logo depois eles fizeram um táxi aéreo a Helic Air táxi aéreo aqui no Helicentro Zona Sul e aí eu virei piloto do do táxi aéreo e fiquei como piloto do táxi aéreo durante 3 anos voei fizemos voos panorâmicos em Capitólio voo de executivo aqui em Belo Horizonte e depois o táxi aéreo veio acabar mas quando ele estava pra acabar um instrutor um ex-instructor meu que voava essa máquina aqui o Lima Hotel Charlie voltou pra Santa Catarina o Sandro e foi voar um táxi aéreo em Santa Catarina e me indicou pra trabalhar nesse helicóptero aqui o Lima Hotel Charlie e aqui estou estou voando aqui hoje eu tenho mais de 1800 horas de voo agora eu vou pousar aqui e vou coordenar visual com o helicóptero Zona Sul Lima Hotel Charlie o Charlie serviço radar terminado frequência livre bom ponto grato bom trabalho o Charlie coordenação helicóptero Zona Sul Lima Hotel Charlie na final alguma aeronave bom pessoal essa é um pouquinho da minha história estou aqui agora voando o Lima Hotel Charlie então o que fica de lição é o seguinte muita gente fala ah eu não tenho dinheiro ah eu não posso voar eu não tenho condição não conheço ninguém na área eu tinha todas essas características todas e aqui estou estou voando tem oito anos que eu sou piloto e sou muito feliz nessa profissão então persistam pessoal sigam em frente não desanimem aqui a aproximação para o helicentro tem um T2 lá abastecendo pista já está vindo ali para poder me balizar chegamos pessoal BH fazer um pouso redondinho opa aí beleza beleza A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL